A tramitação de projetos de lei da casa tem as comissões permanentes de justiça, legislação de acordo com as áreas, educação, assistência social, previdência, cultura, meio ambiente. No projeto de lei da prefeita Sueli Rossin, que cria cinco cargos para contabilistas ou contadores aqui no município, na comissão de economia, a vereadora Estela Almago chamou uma reunião específica, até porque tem discussões com outros projetos de lei para outras categorias que estão pendentes com estrutura pública. O que você avalia dessa questão, da justificativa do argumento do governo para contratar cinco contadores para distribuir em áreas que ele reputa como prioritários? Primeiramente, é importante destacar que a gente reconhece a importância desses profissionais e do aumento desses quantitativos. Mas isso não é menos importante e relevante do que nós pontuarmos que várias áreas da administração pública também se encontram desatualizadas ou com a ausência de um redimensionamento. É o caso da saúde e da educação. O argumento colocado de forma reiterada pela prefeita Sueli Rossin e o seu secretariado é de vamos aguardar o PCCS. Portanto, essa deveria ser a postura generalista do governo. Não é o que tem acontecido. Então, em casos pontuais, vamos dizer, onde o calo aperta a gestão, a prefeita tem feito uma série de exceções, mandando leis específicas para casa e mexendo em alguns quantitativos. A gente sabe a importância que tem a Secretaria de Administração com quanto seja o grande RH dessa que deve ser, se não a mais, uma das maiores empregadoras do município e da região, já que a prefeitura tem cerca de 7 mil servidores e servidoras na ativa. Então, a estratégia da secretaria nós não discutimos. Porém, ela não é menos importante e relevante que as demais pastas. Então, esse é um dos primeiros pontos que nós queríamos discutir. Qual é a urgência que justifica se atropelar o debate do PCCS, aspas, contratado lá da FADEP, que está aí no lenga-lenga, com os prazos estourando e que nós temos reunião marcada já para as próximas semanas. De qualquer maneira, dadas as justificativas colocadas aqui pelo secretário, a gente entende a importância da criação desses cargos. Mas um dado muito importante que nós queríamos discutir e conseguimos fazê-lo é questionar a gestão de posições contraditórias, ou seja, questões idênticas sendo tratadas com remédios díspares. Um exemplo. Os cinco cargos de contador estão sendo trazidos para o guarda-chuva da administração. Ou seja, não serão do PCCS da saúde nem da educação. Serão da administração. Qual é o problema disso? Eu não vejo nenhum. Mas a prefeita até aqui disse que via. Ela via e os secretários a acompanharam, principalmente o de educação. O de administração acabou referendando a posição da prefeita, mas agora há uma evidente contradição. Por quê? Se eu posso contratar cinco contadores para trabalhar na educação e na saúde que têm PCCS próprios, mas lotá-los na administração, por que eu não posso contratar assistentes sociais e psicólogos para trabalhar na educação com o pretexto de que precisam ser inseridos dentro de uma modificação estrutural no PCCS da educação. Não há essa necessidade. Eu não estou discordando da prefeita agora. Eu estou discordando lá atrás. Então, hoje foi muito importante porque trouxe à luz esse debate, como trouxe à luz um debate que eles já vêm fazendo e na educação não querem fazer. Ou seja, eles não querem o assistente social e o psicólogo nas escolas. Então, é um debate político que eles querem fugir com o argumento jurídico, porque no departamento de habitação tosco, tacanho, tímido, onde se criou só quatro cargos, também não se criou assistente social nem psicólogo, nem engenheiro ou outro cargo. Está lá lotado na Secretaria de Planejamento e também são servidoras das SEBs que estão sendo pensadas para esse trabalho específico que seria habitacional. Então, se não há necessidade dessa especificidade, dado serem profissões generalistas, por que está parado, paralisado e por que está sendo tratado como um núcleo de servidoras que será inserido num debate de PCCS geral, a educação a admitir-se aí os psicólogos e as assistentes sociais. Então, foi bom. O processo vai tramitar aqui agora este do processo 30, que é o PL 06 de 24, para a criação dos cinco cargos de contador. Mas isso abriu a porta para mostrar para a prefeita e para os secretários que nós estamos com a razão. Tanto que eles estão seguindo os nossos argumentos para esses cargos. Então, nós vamos voltar agora a carga com muito fôlego, agora que tem esse reforço da posição do governo para defender o aproveitamento imediato dos quadros para garantir-se aí assistentes sociais e psicólogos nas escolas. Então, o debate que foi realizado pela vereadora, para lembrar aí como um braço importante dessa questão, que cria-se as coordenadorias para as áreas, áreas de meio ambiente, a questão de habitação, mas se não tiver essas estruturas, você acaba não respondendo com políticas públicas. Exatamente, porque a grande defesa que nós fizemos, independente de liderarmos a oposição desde janeiro de 2021, é de que as estruturas precisam ser preservadas e respeitadas. Se ela tivesse criado uma secretaria de habitação, eu teria votado favoravelmente. Ah, mas é mais uma estrutura para a prefeita Suelen Rosinho fazer campanha. Eu vou ver como estrutura da gestão, da máquina. E uma secretaria já foi apontada no plano de habitação, de interesse social, há mais de 15 anos atrás. Então, essa é uma necessidade. O que eles criaram? Um arremedo disso. Flertaram com timidez com essa proposta e acabaram criando essa estruturinha monstro, minúscula, monstro no sentido de deformada, porque você coloca ali dois chefes e você não tem base. E você não tem a estrutura multidisciplinar que um trabalho com a periferia gigantada, cheia de problemas que nós temos do ponto de vista da estrutura, precarizada do ponto de vista do debate do direito à habitação e à moradia, que são temas distintos, ausência de um da EFT habitacional efetivo, mas se criou lá. E agora eu preciso da assistente social? Principalmente porque você vai na região da Europa e você tem o governo federal, o governo Lula, liberando 400 unidades para você fazer o reassentamento. Mas cadê assistente social para isso? Então, agora eles começam a perceber que os argumentos que nós colocamos naquele debate eram verdadeiros. Se você não tem a equipe completa, você vai mentir, você vai brincar, você vai fazer de conta que vai dar conta de uma demanda de política pública que você não vai. E isso é o mesmo que a gente está tirando agora como lição da criação dos cargos de contador para reacender a chama agora com o supedânio, com o suporte, com a base trazida pela própria prefeita, Suelen Rosinho, contraditoriamente. Se pode para os contadores, cedendo-se para trabalho em duas secretarias específicas que têm PCCS, por que as assistentes sociais e psicólogos não poderiam? Pode sim. Por isso nós vamos voltar à carga com esse debate. E aí